Música 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 Olá, meu nome é o Pergador de Tans É a gente, vamos começar mais uma aula de vídeos de falsatura e vamos começar a fazer um passo muito complicado mesmo que você está fazendo essa base lateral troque a de mão a primeira computação vai ser que vai ser tanto que vai ser bastante passar, passar do lado e a cara como que a gente faz isso a primeira coisa passa perto pode ser na frente de trás troca de mão mão esquerda com o cinto pegue um, um, dois, três um giro, cinco, cinco, sete a gente vai trazer a dama mão direita na altura da cintura mão esquerda vai virar a dama ao mesmo tempo que a maioria passa do outro lado chegou aqui a mão esquerda fica mais em cima do cinto e a direita passa por cima da dama dessa posição a gente vai virar outra próxima aula com o quinto sair dela dessa posição a gente só vira a dama puxando e o outro trabalho de novo um, dois, três, cinco, seis, sete um, dois, três um, dois, três, cinco, seis ok? um, dois, três, cinco, seis um, dois, três, cinco, seis entrou no movimento da aula passada passou encaixa o seu projeto vai virando vira a dama vira de novo sai e acabou como se faz isso então, o que que eu faço na aula passada vai continuar vira com a dama fez a marcação passou aqui já vai parar um pouquinho porque aqui vai ser importante na hora de sair para a direita sabe? ele vai sair para a direita e aí vai encaixar o cotovelo debaixo do braço da dama esse encaixe do corpo é o tipo que vai vir a cor tá? a gente vai virar para o outro lado vai passar um esterro vai virar o trabalho acerta na frente da dama e daqui a gente vira a dama no caso que faça a verdade a gente pode voltar no outro vamos voltar de novo vem na base vem na troca esse rugido passa um pouco pro lado vem no outro o cotovelo virou passou com a dama vira vira a dama e volta na pausa ok? ok? mais um movimento de salsa é só o seguinte agora a gente vai sair dessa base na terra como diz que na lança não pode fazer vir aqui virada 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 como que faz isso? tá? olha a primeira coisa girada virada virada widz 네 couldnel bora virada 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 olhal okei aqui nós vamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 Mais um movimento de salsa tem que parecer com o passo da aula anterior. Vai fazer base, vai fazer meia ponte, vai voltar com a gama. Agora, vai, volta, vai, volta, vai, volta, e sai do meio da gama. Como a gente faz isso? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Começa igual. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aqui. Chegou aqui. Agora ele olha pra gama. E a hora de voltar, ele marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já volta. 5, 6, 7, volta pra gama. Então, a gente vai repetir esse processo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pra sair, a gente vai fazer um giro pra gama. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 5, 6, 7 de giro pra gama. E a gente vai fazer um giro pra gama. De novo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obrigado.